A abelha mestra e as abelhinhas Estão todas prontinhas pra ir para a festa Do zune, que zune, lá vão pro jardim Brincar com a cramina, passar com o jasmim Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa Da rosa pro favo e de volta pra rosa Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu A abelha rainha está sempre dançada Engorda a pancinha e não faz mais nada Do zune, que zune, lá vão pro jardim Brincar com a cramina, passar com o jasmim Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa Da rosa pro favo e de volta pra rosa Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu